E a partir de hoje nós vamos exibir uma série de entrevistas ao vivo com todos os secretários municipais de Uberlândia. Hoje nós recebemos do estúdio a secretária municipal de administração, Lília Machado de Sá. Bom, secretária, somente na primeira semana foram 179 exonerações e 60 nomeações. Agora, como está essa situação na prefeitura? Bom dia. Bom dia. Nós estamos ainda processando essas mudanças, evidentemente. Elas precisam ser feitas com bastante critério, com bastante cuidado. Nós estamos lidando com os seres humanos. Quem está saindo precisa receber o reconhecimento pelo trabalho realizado. E quem entra também tem que se comprometer com todo o projeto que está sendo colocado em desenvolvimento pelo prefeito Dilmar Machado. Então, o número ainda não tem muita alteração do que já foi apresentado aqui. em função de todo o cuidado que se tem para que esse processo ocorra com a maior tranquilidade possível. Mas não compromete os trabalhos realizados pela prefeitura, secretária? Não, não compromete. Porque todas as pessoas nomeadas até agora ocupam posições estratégicas. E essas pessoas cuidam do trabalho, cada um na sua área. Nós não temos tido nenhum indício de que há comprometimento. E as coisas estão evoluindo com bastante tranquilidade. Qual que é a previsão para a abertura de um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa sobre o plano de saúde dos servidores da prefeitura e da Câmara Municipal, secretária? Isso é uma prioridade absoluta do nosso prefeito. Ele quer anunciar o encaminhamento disso ainda durante os 100 primeiros dias de governo. Nós já estamos com uma comissão que já está operando, fazendo inicialmente um estudo desse contrato que é estabelecido pela prefeitura com o hospital Madrecor e que funciona em nível emergencial. Mas vamos abrir-se em licitação para que várias operadoras que estejam interessadas possam participar e dê condições a todos os servidores municipais de terem um serviço, uma assistência de saúde, qualidade, a qualidade que todos eles merecem. Agora, qual é a expectativa para a elaboração de um novo plano de cargos e salários dos servidores municipais? Também é nossa preocupação grande. Nós precisamos muito valorizar os servidores públicos, o pessoal de carreira. Nós sabemos que em algumas situações a defasagem salarial é muito alta, inclusive se a gente considerar o mercado, e já estamos enviando esforços para que essa situação também seja corrigida. Evidente, nós trabalhamos com uma disparidade salarial grande dentro da própria prefeitura. Evidentemente, não é possível um governo, em pouco tempo, resolver a situação toda. Mas nós sabemos que nós podemos avançar numa visão estratégica até que os servidores tenham um reconhecimento, inclusive financeiro, do seu trabalho. Apenas uma última pergunta, secretária. Existe possibilidade da realização de concurso público para atender alguns setores? Exemplo do teatro municipal que foi inaugurado recentemente? Sim, sim. É possível que sim. A possibilidade de concurso público sempre é colocada. Novas frentes de trabalho estão sendo criadas. E, evidentemente, em algum momento nós devemos tratar dessa questão. Acerto, secretária. Obrigado pela participação e bom trabalho. Por nada.